Olá, olá, pessoal! Estamos aqui para mais um CervejaCast, tudo bem? Estamos hoje aqui no Armazém da Serra, tá? Com o Clóvis, proprietário. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, estou certinho. Esse daqui já é uma figura que vocês conhecem, né? É o Carlos, do Agribir. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Viemos aqui filmar hoje um aniversário, vamos dizer assim, né? O Armazém da Serra, aqui no mercado municipal, é uma das lojas de cerveja especial mais antigas de Curitiba. Não a mais antiga, né, Clóvis? Acredito que sim. São 10 anos, 10 anos vendendo coisas aqui e cervejas, né? Cervejas. A gente começou com vinhos, né? A proposta era vinhos, Armazém da Serra Gaúcha, né? Aí a gente viu que os vinhos da Serra Gaúcha, ainda o pessoal tinha uma certa barreira. Aí, como a loja é pequenininha aqui dentro do mercado, que tem várias lojas, o que que podemos fazer de diferente, né? Aí a gente teve a ideia das cervejas, né? Só que no início eu não tinha essas opções, né? Todas. E essa ideia havia o quê? Oito, dez anos de Armazém, mais o quê? É, uns nove anos. Nove anos, já. Então foi bem no começo. Isso, bem no comecinho. E isso acabou se tornando um diferencial aqui do Armazém. Vocês formaram muitos cervejeiros. Ah, sim, né? Faz exemplo do Carlos, né? Quantos anos você vem aqui? Faz já nove anos, desde que eu tive a minha iniciação cervejeira na Europa. E aí eu voltei louco, pilhado, falei, preciso continuar, né? Tomando cerveja decente, agora que aprendi, gostei, também gostei pela brincadeira. Só que eu ficava, pô, já é que eu vou achar em Curitiba, né? Ainda mais há dez anos atrás, na época o dólar, que hoje é 1,55, era quase 3 reais. Então, um artigo importado era uma coisa rara. E eu rodei a cidade inteira e foi aqui que eu fui achar. Aí virei cliente e agora não larguei mais, né? E esses dez anos sempre aqui no mercado municipal? Sempre aqui, nesse mesmo lugarzinho pequeno, mas sempre aqui. Já passou por uma reforma? Hoje, já passamos pela grande reforma do mercado. Agora estamos passando por uma segunda, mas... Está tudo mexendo. Está tudo tremendo, mas estamos aqui. E assim, como é que você fazia para ter a cerveja nove anos atrás? É, muita coisa a gente não tinha muita publicação aqui no Brasil. Não, tudo, né? A gente começou com o que tinha, né? Quando a gente começou, tinha três marcas. Era a Guinness, a Edgar e a... Foi a primeira loja que teve a Baden-Baden, né? A gente buscava lá de São Paulo, tudo que não tinha distribuidor, não tinha... Seis meses buscavam. Isso, a gente, nas primeiras vezes, foi a gente que buscou lá de São Paulo, né? Poxa, isso devia dar um trabalho... E valia o diferencial de ter essa cerveja já naquela época? Olha... O pessoal procurava? Tinha um começo, mas não era como hoje, né? Muita gente chegava, por exemplo, a cerveja nem era, era sete, cinco reais. A pessoa, nossa, dá para comprar quase um engradado da marca X. Tinha muito dessa cultura ainda, né? A Guinness lá, outras marcas, às vezes chegavam a vencer, assim, né? Fizemos no começo várias promoções, depois com as belas que chegaram, né? Então, não foi assim fácil, a gente que deu uma insistida, né? E o consumidor de hoje, mudou muito? Mudou, mudou. O consumidor daquela época? Mudou. O que mudou? Mudou assim que ele foi aprimorando, né? Começou a primeira cerveja, assim, diferencial. A primeira onda, assim, foram as de trigo. Aí o pessoal, ah, quero cerveja de trigo, a Ed, o Paulano, a Franciscana. Começou, a gente viu a primeira onda, assim, né? Depois foi a, ah, quero as tchecas. Aí começou a aparecer as tchecas. Agora, de uns três, quatro anos para cá, as americanas, tá? A febre das cervejas americanas, que são mais nupuladas, são mais encorpadas. São cervejas mais para iniciados mesmo, né? Então, aí já, agora também tem o início das cervejas artesanais, fitas aqui locais. Que você tem muito aqui também. A gente começou com algumas aí, né? Sempre que o pessoal produz e distribui, assim, diz, ah, não, vai lá na Armazão da Serra que tem, né? Sempre vem para cá, assim, acaba chegando aqui como loja, etc. E você deve ter notado muito dessa mudança também, né, Carlos? Com certeza, né? Acho que desde o começo, porque toda essa história que o Clóvis comentou, eu acompanhei também. Eu passei pela fase da cerveja de trigo também, e aí foi pegando a cultura, pelas artesanais. Acho que isso também é muito bacana do... Antes de ter todo esse boom do homebrew aqui, quando apareceu a cerveja do Edgil, foi o primeiro lugar que a gente localizou aqui. Então, desde o começo, sempre apostando no produtor daqui, no produto feito aqui. Então, sempre teve esse pioneirismo aqui, a gente sempre... Teve os kits, né? Os kits, os kits, os kits pra fazer cerveja em casa. A gente foi pronto, né? Kit pronto, a gente também, a Ogribir, né? Começou com isso, começou com o kit comprado aqui no Clóvis também. Então, sempre foi meio que uma diferença. E aí, um parênteses, né? A gente fala Ogribir e eu acabei esquecendo de situar. O pessoal da Ogribir, inclusive, tá fazendo cervejas aí já aqui em Curitiba há um bom tempo. Tá fazendo caldo de bituca, que é uma cerveja defumada deles excelente, né? E, pra situar, é o pessoal que ganhou o concurso da São Cebá, o concurso mais cervejeiro desse ano, do ano passado. Ano passado. Ano passado, desculpa. Esse ano eu não teve, mas foi... Eu tô me confundindo as datas. Então, esse pessoal aí sabe do que tá falando, gente, né? E eu queria resgatar um negócio. Parece muito a evolução do paladar, né? A gente, normalmente, quando vai pra cervejas especiais, vai... Começa pelas de trigo, vai experimentando e tal. Você diria que o paladar hoje do consumidor brasileiro tá maduro pra cerveja? Tá, tá. Nesses últimos dois anos eu senti assim uma... Até muitos consumidores de vinho, né? Que, às vezes, nem olhar pra essa prateleira, né? Se olhar pro outro lado, já começaram a olhar. Ah, opa, já tá mudado a situação. Não é tão básico como era antes, né? Não é mais aquela só cervejinha pra refrescar na beira da praia, né? Então, a gente sentiu, de uns dois anos pra cá, que as coisas estão mudadas. Até eu aprendo mais com os clientes do que... O pessoal vem e... Ah, dá dica, dica de importador. Ah, vai atrás de tal cerveja, que vale a pena. O pessoal tá... mudou bastante. Quantos ótulos você tem aqui hoje, Clóvis? Ah, acredito que uns 120. Vocês já viram a prateleira ali que bonita, né? Tem 120 rótulos. Ah, quando tá completinha, né? Quando... A gente, acho que acredito que tenha isso mesmo. Poxa, bacana. E nesse... E ao longo desses 10 anos aí, você deve ter muita história pra contar, né? É. Daqui. Tem alguma história engraçada que você lembra, assim, que envolve essa coisa da cerveja? De cerveja. Ah, teve gente que já devolveu no começo cerveja de trigo lá. Ah, ó, moço, olha, acho que essa cerveja tá estragada, que tá tudo turva, tudo... Teve caso, assim, de... O pessoal não conhecia mesmo. Não conhecia. E assim, ah, não, tá bom, então, pode devolver, é melhor não explicar. Ah, e você, Carlos, teve alguma história aqui envolvendo armazém? Uma história envolvendo armazém? Olha, eu acho que as histórias aí, porque o Cláudio chegou a um ponto de conhecer tanto o meu gosto, que até a minha esposa perguntava dica de presente pra mim e pra ele, bem adiante. Ah, isso acontece bastante. Acaba virando um negócio muito familiar, né? Aham, sempre tá eu, minha irmã, o rapaz que ajuda a gente sábado, então... A gente até sabe, às vezes, o gosto do cliente, ó, chegou tal cerveja que combina com a pessoa, né? Que bacana. Mas a gente tem também uma surpresa, e agora preparada pelo Carlos, pra esse aniversário, né, Carlos? Exatamente. Então, quando, no comecinho do ano, quando o Clóvis comentou aqui que o armazém tá fazendo, completando 10 anos esse ano, eu falei, pô, nós não podemos deixar, né, passar esse em branco, e fiz questão que... Apresenta o filme pro pessoal. Desenvolvesse uma cerveja pra comemorar, aí que usamos o armazém da Serra, então a gente criou uma edição super limitada, que só vai ter aqui, é uma cerveja wheat porter, é uma porter de trigo, né, então acho que ela é bacana porque tem, né, é uma cerveja diferencial, não tem esse estilo no Brasil, então a gente quis trazer uma novidade pra combinar com esse pioneirismo que o armazém sempre teve aqui, né? E também acho que a escolha do estilo aqui é uma cerveja que tem um pouquinho de notas de café, a gente já vai falar da prova dela. Por favor, Celso. Eu tô, enquanto vocês estão ouvindo, eu tô servindo. Eu tô ansioso, rapaz. Eu tô ansioso aqui. Como aqui não tem só cerveja, também tem outras coisas, você vem aqui às vezes no fim de de semana, de manhã ou na hora do almoço, durante a semana, tem fila, tem gente tomando café, tá lá fora. Então, eu vou tomar liberdade de ir servindo aqui, gente, e você falou que é um estilo muito específico, né? Esse estilo não é comum por aqui, né? Não é comum porque são, o trigo não é tão comumente usado nas cervejas inglesas que a porter, que é a base da receita, utiliza. Mas a gente optou pra ter um diferencial pra trazer isso, o que o trigo vai adicionar nessa receita. Vai trazer algumas notas, um pouquinho, principalmente vai trazer um efeito no corpo da cerveja, que vai ficar mais cremosa, mais aveludada. O trigo também tem um toquezinho cítrico que ele traz pra receita, então pra gente ter um diferencial nela e fora que ele também deixa essa beleza de espuma que vocês estão crimosa... Pois é, eu cometi um pecado capital aqui, nunca sirvo uma cerveja de trigo assim, direto, né? E eu, na bobeira, acabei servindo assim, o espumão que fez. Espuma bonita, consistente, né? É... Uma cor mais escura e tal, puxando pro... Ela mais escura. Mas não é preto, né? Não, não chega a um preto, ela é um marrom escuro, a gente vê que ela tem alguns nuances, né? Até marrom-overmelhados, conforme a luminosidade que você pega nela. O aroma dela traz chocolate, né? Caramelo. Malte caramelo, malte tostado. É uma cerveja que vai muito bem pra culinária ali, ela tem uma versatilidade bacana, principalmente com umas coisas que são do gosto do brasileiro, tipo churrasco. Vai muito bem, né? Qualquer carne assada, né? Ela vai muito bem. Qualquer coisa que tenha um toque caramelizado, a gente fala em caramelizado, a gente já pensa em cerveja, né? Mas uma coisa que a pele de frango quando tá tostada, ela tem um toque caramelizado que vai muito bem com essa cerveja. Cururuca. Já tinha experimentado? Já. Só os testes. Como o sommelier mais antigo dessa barra de frango. Olha, comparei com outros aí até badaladas e mostrou que o corpo, creme, aroma, tudo completo. Não, e ela fica um aftertaste com persistente, né? Muito. Ela te lembra que você acabou de tomar e é um poderoso. Exatamente, que é uma coisa típica também das inglesas, né? Que isso vem muito do equilíbrio que ela tem entre malto e lúpulo, ele não se sobressai, mas ele faz com que perdure e você já vem a mais um gole da cerveja. Foi você, o Ricardo e o Sebastião que fez, né? Exatamente. A receita fomos nós três que fizemos aí. Dando os créditos ao amigo. Exatamente. O Ricardo, inclusive, está ali do outro lado vendo a gente ali. Oi, tudo bom, Ricardo? A gente não vai deixar um golinho para você, não se preocupa. Mas, gente, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Clóvis, parabéns. Dez anos, não é para qualquer um, né? Ainda mais nesse negócio, então, é realmente ter parabéns. Quantos rótulos, quantas garrafas fizeram? Tem 120 limitadíssimas aqui no armazém, lógico, como é uma cerveja. Inclusive, o nome é Armazém da Serra. Dez anos, somente aqui mesmo. Poxa, bacana. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. Pela presença aí. Mais uma vez. E obrigado a vocês por terem vindo até agora o programa. E, pô, críticas, sugestões, elogios, vocês já sabem. O espaço está aberto, falem o que vocês quiserem. Vocês ajudam a fazer esse programa, tá bom? E um brinde para finalizar? Um brinde. Até acabou, já. Agora! Agora! E um brinde para finalizar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.